O Memorial da Inclusão comemora Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. No dia 30 de janeiro, é celebrado o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, e o Memorial da Inclusão não podia ficar de fora da celebração. Portanto, hoje acontece um bate-papo sobre HQs acessíveis para pessoas com deficiência, das duas da tarde às cinco, na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, localizada na Barra Funda, em São Paulo. Ao longo do evento, também será ministrada uma oficina em que os participantes aprenderão a produzir histórias em alto relevo com papel e a fazer audiodescrição para as pessoas com deficiência visual. A programação é livre e a entrada é gratuita. O responsável por ministrar as oficinas é o Juliano Lopes. O dublador é o criador do audiodrama brasileiro Sentinelas. O desenvolvedor, Cássio Santos. E a quadrinista e ilustradora com deficiência auditiva, Ju Loiola, também estarão presentes no evento. Serviço, evento, bate-papo e oficina HQ acessíveis. 30 de janeiro, das duas às cinco da tarde. No Memorial da Inclusão, sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Avenida Auro Soares de Morandrade, 564, Portão 10, Barra Funda, São Paulo. Entrada gratuita. Apoio Soares de Morandrade, 564, Portão 10, Barra Funda, 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 564, Portão 10,